Saber que eu voltaria a ti Aham Eu pergunto Então já pega esse óculos do lar, do lar TED, T3DD, ED Eu não sou tão sad, porque vejo TED Aham, te conheci quando era pequeno Assistia quase o dia inteiro Adalberto no cantor falando E eu no PC quase me acabando Sei que tudo... Peraí, deixa pra abraço também Assim... Ai, esse grupo tá tão cansado E aí, vai, bora Tchau 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 Tá vazio Tá vazio Tá vazio Até parece que tá vazio A vista de ontem você ficou... Não A vista de ontem A vista de ontem Tá muito cheio, né, a vista de ontem É Não dá pra ver nada, né, mas... Só do outro lado Já Aí, daqui a pouco falta aí, você vai entrar O seuмовá Aí, daqui a pouco Já Paticou Às vezes Sem tirar o celular com o bolso da bolsa, gente. Tão sempre mais nada assim. Evidente Altino é logo aqui atrás. Evidente Altino já tá chegando já. Pertinho. Evidente Altino, meus achas. A gente vai descendo barra funa. Vocês querem pro baixo? Só descendo barra funa e pegar a linha 3. Senão dá pra ver nada, senão tem que passar um pulo. Os outros vão pra ajudar, tá? Tem que camuflar aqui pra ver. Não dá pra ver nada, senão tem que passar um pulo. Entrevente Altino é lá atrás. Beleza. A gente vai sair de 5 a 4 a 4, a gente continua indo através da equipe de treinamento, que não faz isso, agora não vai estar ali um grande salto. Bora, vamos lá. E aí você não sabe mais. A gente vai só andar lá, porque eu vou dar pra ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.